Numa semana que tá todo mundo preocupado apenas em assistir Barbie ou Oppenheimer, se você parou um pouquinho pra assistir o Techmasters, você é uma pessoa sensacional. Então bora conferir o que rolou de melhor nessa semana, vamos lá. Nessa semana, na quarta-feira, o WhatsApp caiu. E se você é uma pessoa que assim como eu já fica desesperado, sem saber o que tá acontecendo, meu Deus, é a internet, desliga e liga o roteador, troca do 4G pro Wi-Fi, enfim. Provavelmente você fez alguma dessas, né? Eu sou a pessoa do trocado Wi-Fi pro 4G, eu fiquei ali trocando, porque a última coisa que vem na nossa cabeça é que o WhatsApp caiu, né? Talvez algum estagiário tenha tropeçado no cabo de internet global do sistema do WhatsApp, sei lá, talvez isso tenha acontecido, ou talvez eles simplesmente estavam testando alguma nova atualização. E essa atualização aqui vai te permitir mandar mensagens pra números desconhecidos, porque hoje em dia você precisa fazer o quê? Pegar um número desconhecido, adicionar no seu celular, pra ele poder aparecer no WhatsApp, né? Só que agora vai ter uma ferramenta dentro do WhatsApp pra você poder colocar o número lá que você quer mandar mensagem e mandar sem precisar gravar esse contato no seu celular. Antes isso já era meio que possível, mas apenas por links. Você clicava em algum link lá que te redirecionava pro WhatsApp e você conseguia mandar essa mensagem, só que agora você vai poder fazer isso nativamente direto do aplicativo. E comenta aí, eu quero saber também o que que você fez quando o WhatsApp caiu lá na quarta-feira, qual foi a sua primeira coisa, né? Se você trocou ali do Wi-Fi pro 4G, se você foi lá no seu roteador direto e já desligou, esperou 10 segundinhos e ligou de novo, comenta aí o que que você fez. Todo pokémon evolui, né? O Gatonete evoluiu pro IPTV. Só que esses meios ilegais de acessar alguns canais pelos TV Boxes sempre incomodou muito a Anatel, que regulamenta toda essa questão, e ela agora tá determinada de uma vez por todas a exterminar essas IPTVs, essas TV Boxes ilegais. Um TV Box serve pra transformar uma TV mais comum numa Smart TV. Mas nem todos são ilegais, alguns são de fato homologados pela Anatel, como Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire Stick, entre outros. Mas o problema são os que não são homologados e que são vendidos de forma ilegal, que você compra o aparelho e já tem acesso aí a todos os filmes do planeta Terra, a todos os canais do planeta Terra, esses daí são ilegais, inclusive a Anatel alerta do perigo, porque muitos desses utilizam a sua internet pra roubar os seus dados, então toma cuidado. Essa semana tá todo mundo vestindo rosa, por motivos de Barbie, inclusive eu vou ir ver amanhã no sabadão, porque não tive tempo essa semana. Mas também tem outro filme no cinema que tá chamando bastante a atenção, que é Oppenheimer, esse filme que conta a história do criador da bomba atômica, exatamente a mesma que foi utilizada pra destruir as cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. E o Christopher Nolan, diretor do filme, disse que espera que esse filme sirva pras empresas que atuam lá no Vale do Silício, essas empresas do ramo de tecnologia, que investem muito em inteligência artificial, ele disse que espera que esse filme sirva aí como um aprendizado pra essas empresas. E dentre elas estão Apple, Alphabet e NVIDIA. Se você ficou interessado em saber um pouco mais da opinião do Nolan sobre essas empresas que investem muito em inteligência artificial, tem link dedicado aqui na descrição, porque as aspas dele são bem grandes, então clica aí e confere lá, tamo junto. Qual o personagem de anime mais forte de todos os tempos? Diz aí, Fernandão. Goku. Errou. Se você pensou em Naruto, você errou também. Errou. Tá errado isso, pô. Você tá errado. Sabe qual o personagem de anime mais forte de todos os tempos? O One Punch Man. O One Punch Man. Se você nunca viu esse anime, veja, porque é um anime muito bom. O nome do cara é o Homem de Um Soco Só. E daí, pô? Irmão. Não quer dizer nada. Não, o Saitama é o cara mais forte de todos os tempos. Eu acho que a Ginkidama, eu acho que dá um pau nele, não. Se o Goku desviar do soco dele e dá uma Ginkidama? A Ginkidama só ia servir pra lustrar a cabecinha dele, que é carequinha. Com o poder de eu lá na minha casa com o bracinho levantado? E agora, no Crunchyroll, vai ter um jogo do One Punch Man, o One Punch Man World, que vai estar disponível gratuitamente pra quem já tem assinatura do Crunchyroll. Esse jogo vai estar disponível tanto pra PC quanto pro mobile, e a desenvolvedora dele é a mesma de Perfect World, e tá programado pra esse ano ainda de 2023. E ainda falando um pouco sobre Jojos e inteligências artificiais, um desenvolvedor conseguiu criar um jogo do Mario utilizando o ChatGPT. Ele colocou um script de tudo que ele queria no jogo, utilizando a Unity como base, e a linguagem que ele utilizou foi a C Sharp, que no escrito fica parecendo um xingamento aqui. Mas segundo o desenvolvedor, o ChatGPT não conseguiu fazer tudo sozinho não, viu? Ele precisou alterar vários e vários parâmetros pra poder fazer funcionar o jogo. Mas sim, o ChatGPT deu uma bela de uma ajuda. Aqui vai um alerta, viu? Fica ligado aí se você criou uma conta no PicPay e você não tá utilizando, porque eles vão passar a cobrar aí R$10,00 mensalmente pras contas inativas. Uma conta inativa é aquela que não teve nenhuma movimentação no período de 360 dias. Então se você tem uma conta que você criou um tempo atrás aí, fica ligado porque vão passar a cobrar. Então corre lá e desativa. Agora uma historinha bem zoada, bem triste, mas que felizmente teve um final feliz. Um psicopata de 28 anos chamado Ethan Roberts fez uma amizade com uma garotinha de apenas 15 e convenceu ela de fazer um encontro, sequestrou a menina e forçou ela a gravar vários conteúdos adultos. Mas a parte feliz é que o FBI conseguiu acesso ao IP do Nintendo Switch da garota, e através desse IP ele conseguiu localizar ela que já estava a mais de 3 mil quilômetros de casa. Então graças ao Nintendo Switch, as tecnologias envolvidas no aparelho, o FBI conseguiu localizar. Então que bom que agora tá tudo certo. Bom, Fatim, se um dia você se perdeu, eu te acho, hein? Mas leva até o Nintendo Switch, né? Não adianta nada, né? Ontem nós fizemos uma live aqui no Kabum TV falando da próxima geração de processadores da Intel, a 14ª. Essa geração que vai ter um desempenho simplesmente absurdo, sensacional, uma potência estrondosa, batendo até 6.2 GHz de clock. E a tendência da tecnologia dos hardwares é exatamente essa, é ser desenvolvida. Ontem na live teve vários comentários de, pô, pra que tudo isso? Pra que vão usar tudo isso? A ideia da tecnologia é essa, é sempre colocar mais potência, mais, mais, mais potência, e até no espaço físico menor. Mas é aquilo, quanto mais potência, mais calor gera. Só que os processadores já têm vários sistemas de refrigeração. Tem air cooler extremamente eficiente, tem water cooler de 120, 240, 360, 480 milímetros, tem water cooler custom. Mas tem um item no nosso PC que a gente não dá tanta importância, assim, pro calor que ele gera. Aqueles que a gente fica alternando entre um pente, dois pentes, três pentes e quatro pentes. Exatamente, as memórias RAM. Pois saiba que elas também esquentam. E saiba também que já existem coolers pras memórias RAM. De fato, não é muito comum a gente ver nos setups por aí um sistema de refrigeração específico pras memórias RAM. Até porque já são itens que têm uma dissipação de calor bem boa. Só que aquilo que eu comentei no início da notícia, quanto mais a tecnologia vai se aperfeiçoando e trazendo mais potência, vai gerando mais calor. E talvez, em breve, os coolers pras memórias RAM sejam um item indispensável no nosso setup. Mas o legal é que já tem empresas pensando nesse avanço tecnológico, que é o caso da Jonesbo. Obviamente, by China. Esse aí que vocês estão vendo agora é o NF1. Ele possui duas ventuinhas de 50mm e que também possui enrolamentos hidráulicos nas fãs, que permitem fazer uma rotação de 600 a 3.600 RPM. E sabe qual é o mais importante desse cooler pra memória RAM? É o like nesse vídeo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você ajuda muito a gente aqui. Então desce aí, deixa aquele likezão que é rapidinho. Aproveita e se inscreve aqui no canal também. Tamo junto. Mas sim, o mais importante desse cooler pra memória RAM é o RGB. Tem que ser gamer, né? E a fixação dele na sua placa-mã é muito fácil. Apenas dois parafusos. Então, praticidade extrema aí pra você poder colocar no seu setup. Comenta aí se você utilizaria esse cooler pra memória RAM. Eu achei bem bonitinho. Daria um aspecto bonitinho. Inclusive, pra quem não tem memória RAM com RGB, pode ser uma opção. Agora, antes de eu comprar o meu ingresso pro filme da Barbie, eu vou deixar um alerta aqui pra vocês. Tem um golpe que tá se tornando comum entre alguns motoristas do Uber. Então, se você utiliza esse aplicativo pra fazer suas viagens, fica ligado. Tem um link aqui na descrição também, contando como que tá acontecendo isso aí, viu? Pra você ficar esperto, porque aí, né? Nossa segurança é a prioridade. E prioridade também é você conferir esse outro videozinho aqui do Cabo TV, viu? Tamo junto. Até semana que vem. Fui.